E aí galera, aqui quem fala é o Bruno Matheus, sem H, e eu fiz uma lista dos canais mais influentes e mais inscritos do YouTube Brasil. Pra saber quem são os canais mais influentes e mais inscritos do YouTube Brasil, é só continuar assistindo o vídeo. Atenção, os dados informados de inscritos a seguir mudam constantemente por conta do crescimento dos canais. Então a quantidade pode estar diferente quando você estiver assistindo este vídeo. Bora pro vídeo, sem vinheta mesmo, vamos direto ao assunto. É o seguinte, a cada canal que eu citar vai passar um teaser do vídeo mais visto deste canal, beleza? Em vigésimo lugar, o canal do Thiago Fonseca, o canal BOOM, com 3.750.000 inscritos. Em 19º lugar, o canal BRKS Edu, com 3.754.000 inscritos. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Caraca, pelo que eu percebi, a gente tá uns 30.000 pés de altura. Que eu não faço ideia do quanto seja na prática, mas olha isso, cara, a gente tá muito alto. Dá pra ver a curvatura da terra. Em 18º lugar, o canal Coisa de Nerd, com 3.852.000 inscritos. E aí galera, tudo certo? É o seguinte, eu tô de volta aqui com vocês, com o Edu do meu lado, pra gente jogar Gang Beast. Edu, me solta, Edu. Edu, deixa o dinossauro em paz, Edu. Você quer que me solte? Tá bom. Tá, vai então. Em 17º lugar, o canal Você Sabia. Então conheço agora 10 artistas que tiveram seus nudes vazados. Puxa a vinheta. E o primeiro lugar vai pro nude mais recente dessa lista, Justin Bieber, que foi flagrado pelado em um hotel em Bora Bora. Supusamente quem teria vazado as fotos foi o site New York Daily News, criado por Lucas Marques e Daniel Molo. O conteúdo se baseia em coisas que você sabia ou em coisas que você não sabia. E o canal já ultrapassa a marca de 3.890.000 inscritos. Em 16º lugar, o canal da Baixinha, Gorduchinha, Azulácia. Você já deve saber de que eu tô falando. A galinha pintadinha, é isso mesmo. Criado por Juliano Prado e Lucas Lupurini, o canal já ultrapassa a marca de 4.217.000 inscritos. Em 15º lugar, ele expõe a sua opinião ofendendo assim a família brasileira. Bom, pelo menos é o que tá escrito na descrição do canal, não é eu que tô falando. Cauê Moura. No vídeo de hoje eu vou ter que falar sobre televisão. Eu queria pedir minhas desculpas antecipadas a você que não assiste TV e que não sabe o que aconteceu nas últimas duas semanas. Infelizmente eu vou ter que me rebaixar e falar de TV aqui nesse canal pra fazer alguns esclarecimentos. Porque, enfim, rolaram alguns mal entendidos no meio dessa putaria toda que rolou. Então eu vou soltar a vinheta e logo em seguida eu vou explicar passo a passo do que aconteceu, do tamanho da desgraça que foram essas duas semanas. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vou soltar a vinheta e depois eu explico. Vai! O canal já ultrapassa os 4.238.000 inscritos. Em 14º lugar, o canal Authentic Games. Criado por Marco Túlio, onde o conteúdo se baseia em vídeos sobre Minecraft. E já ultrapassa os 4.272.000 inscritos. E em 13º lugar, o canal criado por Peck e Mike. O canal Tazercraft. Que já ultrapassa os 4.570.000 inscritos. Fala, galera. Quem fala é o Peck. Gostando aqui mais um episódio da nossa série de horas de aventura, galera. Ai, o que aconteceu? Saudações, criador. Meu nome é Rojo Tor, que significa jogar torta sem parar. Já tá funcionando, Rojo Tor. Caramba, que da hora. E em 12º lugar, o canal Eu Fico Louco, protagonizado por Christian Figueiredo. Já ultrapassa os 4.658.000 inscritos. Todos prontos? Todos. Prontos, capitão. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil. Tudo bem com vocês? Olha que bacana. Tô com esses... Vocês não tão felizes de estarem aqui hoje? Tão, amor. Tá feliz. Tô aqui com gusta. Eita, já chegou quebrando tudo, né? Quebrou. O índio do YouTube, Júlio. E em 11º lugar, o canal que fala sobre games, o Venom Extreme, que ultrapassa os 4.720.000 inscritos. Fala aí, pessoal. Aqui é o Venom Extreme, trazendo o meu primeiro vídeo de Overwatch aqui pro canal. Tem que defender o carrinho dos carros. Ah, não, é do carrinho, é do carrinho, pô. Em 10º lugar, é claro, Felipe Neto. O canal já ultrapassa os 4.858.000 inscritos. E aí, o casal? Cuidado deste site. Foi para trás das grades. Mostra o imbágenes, 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 porque não são imbágenes. E aí, obviamente, isso virou o assunto da semana, né? Foda-se Paris, foda-se Mariana. Vamos todos falar no Megafilmes. Gente, a gente tá passando um carro de ovo aqui. Ué, tá vendendo o novo, agora vem de formação. H10 Bacana. Bacana, só que você tá me atrapalhando. Eu tô gravando aqui pro meu canal no YouTube e você tá vendendo o ovo na porta da minha casa. Você pensa que é fácil gravando, né? Quando não é vizinho, gritando, é. Então, que passa a me ver o ovo e... Alacaxina nascer. E em nono lugar, experiências, mágicas, pegadinhas e receitas, tudo isso Iberê Tenório te ensina no Manual do Mundo. Não foge do assunto, não. Eu acho que a gente ia falar de gravidade. Gravidade é a aceleração que puxa a gente em direção à Terra. É por causa da gravidade que as coisas caem. E é claro que ela não existe só na Terra. O Sol, a Lua e os outros planetas também têm gravidade. E uma coisa legal sobre essa aceleração que puxa a gente pra baixo, é que é ela que faz com que as coisas tenham peso. Se a gente tivesse um botão que pudesse desligar a gravidade, as coisas sairiam flutuando por aí sem peso nenhum. Deve ser uma sensação muito louca. O canal já ultrapassa os 5.040.607 inscritos. E em oitavo lugar, o canal do Pedro Afonso, ou melhor, Rezende. O canal Rezende e Veo já ultrapassa os 5.551.000 inscritos. E em sétimo lugar, no cotidiano de uma forma irreverente. Júlio Cossiello, no canal canalha de ultrapassa os 5.657.000 inscritos. E em sexto lugar, porque reviver a infância é legal pra cacete. Felipe Cassagnari, com o canal Nostalgia, ultrapassa os 5.811.000 inscritos. O que aconteceu com o Macaulay Calvo? Mesmo porque durante alguns anos ele foi simplesmente a criança mais famosa do mundo. Mas afinal, o que aconteceu com ele? Vocês estão ligados naquela mistura sexo, drogas e rock'n'roll? Com ele foi um pouquinho diferente. Com ele a parada foi dinheiro, drogas e pizza. Daí um pouquinho de rock'n'roll também. E em quinto lugar, o lampião do YouTube, o Whindersson Nunes, ultrapassa os 6.473.000 inscritos. E em quarto lugar, a atriz, apresentadora e escritora Kéfera Buchmann, ultrapassa com o canal 5 Minutos, os 7.635.000 inscritos. E em terceiro lugar, o canal com paródias, curtas-metragens, tudo cheio de humor gorduroso, o canal Galo Frito, ultrapassa os 7.700.000 inscritos. Manda nudes pra mim. Pode ser por WhatsApp ou por Snapchat. Manda nudes pra mim. O meu eu já te mandei. Não mostro o teu pra ninguém. Manda nudes pra mim. Nudes pra mim. As pessoas mandam isso. Manda nudes pra mim. Oh, 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 nudes pra mim. Não me deixe ansioso, manda nudes pra mim. E em segundo lugar, o canal Pará Fernalha, com 7.715.000 inscritos. Porra do cardápio em francês. Amigrão! Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu queria só uma informação aqui, saber se esse prato é gostoso. Com certeza, senhor. Esse prato aí, ó, baile de favela. Isso é bom ou ruim? Ele vem fervendo, né? É muito bom. É baile... Baile de favela. E esse aqui, ele... Essa é a versão mais light do nosso baile de favela, senhor. Também? Sim. Baile de favela? Sim, senhor. E esse aqui, esse aqui é o quê? Ah, esse é o nosso tradicional baile de favela. Não! E em primeiríssimo lugar, o canal com as melhores esquetes do YouTube, pelo menos na minha opinião, o canal Porta dos Fundos ultrapassa os 11.333.000 inscritos. Calma, ó, tá tudo certo. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Vai dar tudo certo. Com licença, tá tudo bem com ele? Peraí, calma. É meio de avião, é... Não, não, ele tem medo de um aeromoça. O quê? Calma, não, calma. Tá tudo bem. Calma, ela tá aqui, mas tá tudo bem. Eu acho melhor eu ir embora. Não, não, fica, fica aqui, ele tem que vencer esse medo. Qual o nome dele? Renato. Renato? 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 Tá tudo bem, tá bom? Não vou fazer nada com você. Encosta em mim aqui. Ó. Machucou? Viu? Não aconteceu nada. Só preciso que você afivele seu sonho. É inscrito pra cacete. É muita gente. Você tem noção disso, gente? 11 milhões. Imagina, 11 milhões de pessoas à sua frente. Não tem como. É um mar de cabecinhas. É uma manada de gente. Não dá pra imaginar. Mas é isso aí. Essa é a lista que eu montei pra vocês dos 20 mais influentes inscritos do YouTube Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se você gostou, claro. E se inscreve no canal pra receber mais conteúdos, beleza? E ative as notificações que o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. E ative as notificações.